Então, pessoal, eu tô aqui tentando imaginar um pouco o que eu vou fazer, sabe, com o meu cabelo. Preciso fazer um banho nele, assim, tipo assim, sabe? Aí eu tô imaginando o que eu faço, porque eu tenho uma tinta ali pra passar, sabe? Só que aí, como eu disse, tá caindo muito o meu cabelo, gente, tá caindo muito o meu cabelo. Aí eu tô querendo passar uma tinta, e aí eu tô com medo. Gente, ele tá macio, tá maravilhoso, tô hidratando ele, tô cuidando dele mais do que tudo. Só que ainda ele cai, ó, tá vendo? Como ele tá bem falhado aqui, tá vendo? Olha, olha como tá falhado o meu cabelo. Hoje em dia eu choro. Ai, eu choro muito quando eu vejo isso. Porque eu gosto muito do meu cabelo, eu não sei o que tá acontecendo, pessoal. Eu não sei. Eu já fui ao médico, eu já fiz um monte de exame, tá tudo ok, não sei. Não sei. Sabe o que eu tô partindo agora pra fazer? Oração, pedindo a Deus, porque sou Deus mesmo agora. Porque os exames tá tudo ok, o doutor disse que tá tudo ok, que o doutor disse que é coisa da minha cabeça, que tem que tirar. Não é nada de problema de saúde, ele disse. Eu não sei. Mas vou fazer de novo o exame. Eu fiz isso já faz, já faz o quê? Quatro meses já o exame. Vou fazer de novo. Vou fazer de novo. Agora vou fazer com outro médico. E eu quero agora o tipo assim, mais específico, mais coisado, assim. Mais exame, mais pra me ver mesmo, sabe? Pessoal, ai, mas vai dar tudo certo. No nome de Jesus, ele não tá tendo caspa mais. Tava com caspa, muita caspa. Eu não vou mentir. Porque eu demorava muito lavar meu cabelo também, né, gente? Também eu também passava dos limites, né? Agora eu lavo todos os dias, quais? Não lavo todos os dias porque eu tô passando um remédio nele, né? Pra matar fungos. Deu muito fungo no meu cabelo também. Acho que é isso, né? Que é de cabelo. Mas agora, ó. Cai, cai. Não dá pra vocês verem, né? Mas cai, cai. Mais pouco agora. Mas quando eu vou lavar, eu fico muito assustada. Esse pouco já tá ficando falhado. Esse pouco vai caindo. Olha, pessoal. Meu marido fala que é coisa da minha cabeça. Que isso aqui é normal. Que eu sempre tive. Não, não tive, gente. Não tive falha assim. Eu acho que ele nem precisava tensar no meu cabelo, falei pra ele. Porque não tinha falha assim, gente. Ó, é pouco. Ó, é pouco. É pouco. Não, não é. Ó, tá vendo? Você joga o cabelo pra trás, ainda fica falha. Não. Não é normal. Eu falo pra ele e ele teima comigo. Ele é muito teimoso. Porque não é ele. Eu tô muito preocupada. Eu fico muito triste, gente. Muito triste. Pelo meu cabelo. Muito triste. Minha autoestima tá lá embaixo. Porque minha autoestima sempre fica alta. Quando eu tô assim, sentindo bem. E eu não tô me sentindo bem com o meu cabelo caindo. Não tô, pessoal. Não tô. Tô muito triste. Alguém aí poder me ajudar. Eu agradeço, gente. Manda mensagem aí. O que eu posso fazer com o meu cabelo. Me dá ideia aí, pessoal. Como eu disse, já fui até o médico, já. Não sei o que que é. Não sei. Tô muito triste, sabe? Tô caindo muito. Agora, só orar. Orar. Pedir a Deus. Proteção. Me ajudar. Não sei. Tô muito triste. Porque eu me sinto muito mal, sabe? Eu gosto do... A parte que eu mais gosto do meu... Tipo assim, é o meu cabelo. O meu cabelo. Ih, tá muito caindo, pessoal. Tô muito triste. Muito triste, muito triste. Hoje mesmo, vou lavar ele de novo. Vou hidratar ele de novo. Aí, vou passar remédio de novo. E eu tenho esperança que ele vai voltar normal, gente. O meu cabelo era tão bonito. Era grosso. Era perfeito. Nem gostava de passar muita tinta nele. Agora. Tá cabelo branco. Tá tão desnutrido. Tá tão fraco. Tô triste. O cabelo branco é por causa do problema do cabelo. Se fosse química, a gente falava que era química. Mas eu nunca passo química muito no meu cabelo. Agora que tô querendo passar a tinta, gente. Agora que tô querendo passar tinta. Nossa, eu nunca fiz progressiva no meu cabelo. Meu cabelo já é ótimo, assim. Só hidratação. Só hidratação que eu faço. Mais nada no meu cabelo. Sei lá o que aconteceu. Não sei. Fique em frente.